Copasa, Tribunal de Justiça de Minas e outras entidades do estado se unem para ajudar o Rio Grande do Sul. Esses são alguns destaques dessa segunda em Minas. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais enviou mais de 18 mil litros de água potável para ajudar a população afetada pelos temporais no Rio Grande do Sul. Além da água, também será enviada uma equipe de técnicos com o objetivo de acelerar o reabastecimento no estado. Outras entidades mineiras também estão unindo forças para mitigar os estragos causados pela tragédia e apoiar as vítimas. O Tribunal de Justiça de Minas vai colaborar com 10 milhões de reais, fazendo a doação diretamente para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O Ministério Público de Minas Gerais também vai destinar cerca de 1 milhão de reais para ajudar os atingidos pelas chuvas. Colaborando no resgate às vítimas, profissionais do SAMUD de Divinópolis, na região centro-oeste de Minas, vão se juntar à Força Nacional do SUS, após solicitação do Ministério da Saúde. E se você pode e tem interesse em ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, entre em nosso site e confira os pontos de apoio criados em Belo Horizonte e região. Segue a gente e até a próxima!